Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! E aí, Gi, tá animada pra apresentação da escola? Claro! Todos os dias eu ensaio pelo menos 3 horas por dia. Você vai ser a melhor, irmã! Rafael, amanhã é o dia da apresentação da escola. Então eu preciso que você arrume o meu quarto por isso. Tá bem. Calma! O que arrumar o seu quarto tem a ver com a apresentação da escola? Nada! Isso aí foi só uma desculpa que eu inventei. Camila, amanhã é o grande dia da nossa apresentação. Essa escola vai parar com o show que vamos apresentar. Muito bem, alunos! Fim da aula! Amanhã é o grande dia da nossa apresentação. Boa sorte pra vocês, hein? Obrigada, professora! Boa sorte pra vocês! E aí, Gi, tá na hora de dormir! Agora eu não posso, irmão! Ainda tô ensaiando pra minha apresentação da escola! Mas você ensaiou durante muito tempo, Gi! Agora precisa descansar! Tá bem, já tô acabando! Só mais 5 minutos, tá? Boa noite! Boa noite! Gi, o que aconteceu? O que aconteceu? Não sei! Eu tava ensaiando e caí! Eu acho que eu machuquei meu pé! Deixa eu ver! Calma, calma! Não encosta! Tá doendo? Muito! Calma, calma! Eu vou chamar o médico! Alô? Então, doutor, quando o pé da Gi fica melhor? É, sinto dizer, mas o pé dela machucou bastante! E vai ficar um bom tempo sem poder pisar no chão! Mas, amanhã é apresentação na escola! Gi, sua saúde em primeiro lugar! Eu ensaii muito pra essa apresentação! Calma, irmã! Vão ter muitas outras apresentações pra você fazer! Se anima! Não fica triste! Se você acordar melhor amanhã, eu prometo que levo você até a escola pra ver as apresentações dos outros alunos! Nem que eu tenha que te carregar no colo! Se anima, tá? Boa noite! Tadinha da Gi! Treinou tanto pra essa apresentação! Ela não merece isso! Amanhã, eu preciso fazer alguma coisa! Eu não posso ver a minha irmã triste desse jeito! Muito bem, alunos! Finalmente, chegou o grande dia da apresentação de vocês! Eu tenho que aproveitar o momento pra dar uma notícia um pouco triste! A Gi se machucou ontem de noite e tá fora das nossas apresentações! Desejamos melhoras pra nossa princesinha e que numa próxima você volte ainda melhor! Melhoras, Gi! Espero que você fique bem logo! Bom, pra começar com as nossas apresentações, eu vou chamar aqui primeiro Camila e Daniel! Oi, gente! Oi, oi, pessoal! Bom, pra nossa apresentação, resolvemos cantar uma música que vocês amam muito! Nós vamos cantar o sonho que eu sonhei do Lucas e da Jessie! Espero que gostem! Olha o seu olhar e me encontro em você! É o melhor presente que eu ganhei! Meu mundo já mudou com você perto de mim! Estou vivendo o sonho que eu sonhei! O amor te trouxe agora pra perto de mim! Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei! Sei que o meu coração se encaixa no seu! Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei! Ficou linda essa música! Obrigado pela homenagem, Camila e Daniel! Ai, vocês são tão fofinhos! Linda a apresentação de vocês. Agora chegou a vez da apresentação da Raíssa e do Rafael. Rafael, não me decepciona. Vamos fazer exatamente o que ensaiamos. Pode deixar. Eu vou mexer o esqueleto. Aham, aham, aham. Presta atenção como é que se faz um show de verdade. Eu sou a Raíssa Profissa E maravilhosa eu sou Ela é a Raíssa Profissa Ela entra e rouba o show A minha vida é perfeita Eu sei que eu sou a melhor A melhor Não importa se não acredita É você quem está na pior Todo mundo sempre aposta em mim Esse show eu vou ganhar A plateia vai gritar assim Raíssa em primeiro lugar Eu quero cantar Eu quero ganhar Raíssa Profissa Nasceu pra brilhar Todo mundo sempre aposta em mim É melhor você se preparar O mundo é meu O mundo é fabuloso A Raíssa é quem vai mandar O mundo é meu O mundo é fabuloso Sai da frente que ela vai cantar O mundo é meu O mundo é fabuloso E problema de quem não gostar O mundo é meu O mundo é meu O mundo é fabuloso É melhor você se conformar Parabéns pela apresentação Parabéns pela apresentação Raíssa e Rafael Bom Então eu acho que a gente vai ter que terminar por aqui A Gi não vai poder fazer a apresentação dela Então vamos encerrar a apresentação por aqui Não Como assim não, Lucas? A Gi não pode se apresentar machucada Calma A Gi não pode dançar Mas ela pode cantar Mas o que que tá acontecendo? Professora Deixa eu cantar uma música com a Gi Já que ela se machucou e não pode dançar Eu não tô entendendo nada Mas tudo bem Vão em frente Bom pessoal A Gi se machucou ontem Na véspera da apresentação dela Por isso que ela ficou muito triste Bom Como eu amo muito a minha irmã E não consigo vê-la triste Eu passei a noite inteira pensando em um jeito De fazer com que ela ficasse mais feliz Daí eu tive a ideia Eu posso cantar com a Gi A música Meu Sonho de Natal Espero que gostem Boa sorte, irmão Eu queria poder Tudo resolver Faz brilhar uma luz dentro de mim Eu queria poder Eu queria poder Tudo entender O amor vai nos guiar O amor vai nos guiar Logo vou te encontrar Não demora Eu creio no meu sonho de Natal Sempre que você pensar em mim Sempre que você pensar em mim Do seu coração vou estar Essa canção Essa canção nunca vai ter fim Nada vai nos separar E não importa o que vier Eu nunca vou duvidar Em mim Em mim pra sempre você será Meu sonho de Natal Sempre que você pensar em mim Do seu coração vou estar Essa canção nunca vai ter fim Nada vai nos separar E não importa o que vier Eu nunca vou duvidar Em mim pra sempre você será Meu sonho de Natal De Natal Que momento lindo Eu fico muito feliz por isso Parabéns Lucas Por ser o irmão mais velho Responsável E que cuida da sua irmã Você ouviu isso Raíssa? Parabéns pelas apresentações Estão liberados Estão liberados Irmão Irmão Você é o melhor irmão do mundo Obrigada por ter me deixado Tão feliz Nesse momento tão triste Gi Eu sou o seu irmão mais velho E eu sempre vou querer o seu bem Pode contar comigo pra sempre Eu sou o seu irmão mais velho Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Eu sou o seu irmão mais velho